Meu querido e minha querida, Paulo Guedes anuncia a liberação do saque do FGTS emergencial. Paulo Guedes disse que nos governos anteriores foi liberado o saque do FGTS somente da contas inativas e que no governo atual, que no governo do Bolsonaro, o saque do FGTS será tanto de contas ativas quanto de contas inativas e que será liberado sim, todos os anos, todos os anos, para sempre, para sempre. Veja o que Paulo Guedes disse. Na tela, dá uma olhadinha. O governo passado soltou só inativas. Nós vamos soltar ativas e inativas. Eles soltaram uma vez só. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter. Olha só que coisa maravilhosa. O governo federal vai liberar para sempre o fundo de garantia por tempo de serviço. Tanto de contas ativas quanto de contas inativas. Que maravilha. Só que isso aí é pegadinha do malandro. É, é. E quem é o malandro, Andréia? Agora, é isso aí, esse juízo, você que fará. Esse juízo de quem é o malandro, é você que vai ter que fazer, querido. Esse vídeo aí foi de Paulo Guedes declarando que ia liberar o fundo de garantia por tempo de serviço, tanto das contas ativas quanto das contas inativas, todos os anos, para sempre, como ele disse. Diferentemente dos governos anteriores. Ele disse isso em 2019 para 2020. Fato é que em 2020, de fato, foi liberado o FGTS emergencial para o trabalhador que tinha, din din, que tinha saldo na sua conta, tanto das contas ativas quanto das contas inativas. E agora, em 2021, todos estamos esperando a liberação de um novo saque do FGTS. O governo passado soltou só inativas. Nós vamos soltar ativas e inativas. Eles soltaram uma vez só. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter. Tanto de contas ativas quanto de contas inativas. Como o próprio ministro da economia do governo Bolsonaro dissera. E a grande situação é, e aí, é uma pegadinha do malandro? Ou, de repente, de fato, será liberado um novo saque esse ano? Paulo, e aí, esse governo será que é mais o mesmo e muito do pouco? Só ilude, somente? Ou vai cumprir o que for é dito? E aí, cara pálida? Paulo Guedes, vamos bater um papo aqui, nós dois agora. E aí, querido? Vai liberar para sempre? Quando que vai ser liberado o FGTS esse ano, de 2021? O trabalhador está esperando, Paulo Guedes. Muitos trabalhadores estão desempregados. Tem fundo de garantia lá no seu saldo. Tem dinheiro lá. Estão esperando essa oportunidade de sacar esses valores. É o único dinheiro que a pessoa vai ter acesso. Até porque vocês suspenderam o pagamento do PIS esse ano. tendo como ano base 2020. Eu te pergunto, cara pálida. Ô, cara pálida, não. Eu te pergunto, ministro da Economia, Paulo Guedes. Como o senhor disse? Eu acabei de mostrar aqui. Quando será liberado o saque do FGTS esse ano para o trabalhador? Foi o senhor que disse, não fui eu. Foi o senhor que disse. Está aí, está no vídeo aí. Dá uma olhadinha para quem quiser ver. Eles soltaram uma vez só. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter. Pois é, vai liberar para sempre. Todos os anos vai liberar. 2021, quando será liberado? Nós estamos esperando uma resposta. O trabalhador está passando sérias dificuldades nesse país. Tendo dinheiro lá no fundo de garantia. E não consegue ter acesso. Por que a Caixa Econômica Federal não libera? E o senhor disse que ia liberar? Todos os anos, para sempre. Tanto contas ativas, quanto inativas. Cadê a liberação, cara pálida? É uma vergonha. Fala uma coisa, faz outra. Infelizmente. Agora vai ter que cumprir. Promessa dada tem que ser promessa cumprida. Agora tem que liberar. Você que está aí compartilha esse vídeo, para que as pessoas vejam isso. Tem que pressionar, tem que mostrar. O dinheiro é do trabalhador que está lá na sua conta vinculada ao seu contrato de trabalho. Tem que ser liberado sim, principalmente nesse momento de calamidade pública, Paulo Guedes. Nesse momento de pandemia, nesse momento de crise econômica, nesse momento em que o desemprego é crescente. Tem que liberar sim. É um dinheiro do trabalhador. E ele está precisando. Cara pálida. É um dinheiro do trabalhador que está lá na sua conta.